...joelhos e clamamos a Ti, Senhor, Deus de amor, Deus de infinitas misericórdias, que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, nós não nos envergonhamos do Evangelho, nós trazemos as marcas de Jesus Cristo em nosso corpo. Ó Deus, nós queremos alcançar misericórdia diante de Ti, e eu Te peço, toque em cada vida que está na Tua presença agora. Senhor, cura o enfermo, tira o vício, desfaz as amarrações espirituais, salva as famílias, e dos joelhos nós clamamos a Ti. Senhor, faz uma revolução nesta nação. Meu Pai, olha e age contra toda intolerância, toda falta de amor, toda condução cruel dos destinos da nação. Nós declaramos justiça, nós declaramos novo tempo, quebra as amarras, desfaz grilhões, e como o Teu corpo está aqui de joelhos hoje, nós declaramos, Tu és o Senhor, as soluções vêm de Ti, o caminho está, Senhor, diante de nós, e Tu és o caminho. Abra as portas, abra as portas, meu Pai, que nós possamos ver o Teu povo sarado, tem misericórdia dos que estão famintos, os mentigos nas ruas, os jogados excluídos, meu Pai, alcança-os agora, tem misericórdia dos milhões de desempregados, Senhor, nós clamamos, Senhor, nós clamamos, nos dá a cura, nos dá a libertação, e pelo Teu poder nós chamamos, vem dos quatro cantos, o poder do Espírito Santo de Deus, invada o vale de ossos secos, para que se levante um poderoso exército, e nós declaramos, entra rei da glória, entra rei da glória, entra, entra nesta enfermidade, entra nesta situação aflitiva, entra em todos os guetos, entra na escuridão, entra rei da glória, nos anais desta nação e nas esculturas, e o Senhor seja entronizado, nós nos apropriamos pela fé, do Teu milagre e da Tua cura, e eu profetizo, todos os joelhos dobrados, se levantarão com um grande testemunho de milagres, oh, eu creio, nós cremos, e nós declaramos, perante o Teu santo nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Tu és o Senhor, e declaramos a Tua palavra do Salmo 33, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para si, e esta geração, verá o Teu poder, verá a cura, verá a solução, e esperança, brote em cada coração, nós declaramos, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, eu abençoo o Pai, todas as famílias aqui representadas, e eu declaro, que nós veremos uma grande salvação, que no próximo ano, os que não estão aqui estarão, que no próximo ano, famílias inteiras se renderão aos Teus pés, e nós veremos, um grande avivamento nesta nação, eu concordo com a oração dos Teus filhos, e na autoridade da Tua igreja apostólica, nós ligamos aqui na Terra, está ligada nos Céus, em nome do Senhor Jesus, Aleluia, 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 Oh, dá um grito de vitória!